Oi gente, eu é Maria da Guia, vim trazendo mais uma dica pra vocês. Eu, ao longo da minha vida, eu já testei algumas gambiarras, né? Essas que a gente encontra aí pelo YouTube. Ah, você não tem isso, faça isso que dá certo. Ah, você não tem aquilo, faça aquilo que dá certo. Então, assim, uma das coisas que eu já vi em muitos canais dizendo que dá certo, como gambiarra, né? Uma alternativa pra você, enquanto você não pode ou você não quer fazer esse investimento, às vezes você não trabalha com bolo profissionalmente, você só faz ali pra família e aí você quer, você não quer comprar uma bailarina porque é um investimento alto, né? Relativamente alto, uma bailarina não é baratinho. Então, mesmo que seja uma das mais baratinhas, ainda é 50, 80 reais, uma das mais baratas, né? E aí você não quer ou não pode fazer esse investimento. E aí você vai no YouTube procurar aquela questão da gambiarra, do faça você mesmo, essas coisas. Então, já gostou do tema? Deixa teu like e deixa muitos comentários, muitos. Quantos você conseguir. Me conta quais as experiências que você já teve com esse e outros tipos de situação, tá? De gambiarras improvisos e se deu certo ou se deu errado, me conta. Tá bom? Eu já testei algumas e outras eu nem testei porque eu vi que não dava certo. Eu vou contar uma das mais famosas aqui pra vocês que é a da bailarina e usar como gambiarra o prato do micro-ondas. Gente, não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Sabe? Eu já tentei toda vez... Aqui, eu vou usar esse prendedor de cabelo pra mostrar. Eu coloco... Aqui é o prato do meu micro-ondas. Coloco o meu bolo em cima. Toda vez que eu tentava girar... E aí, o prato do micro-ondas, ele sozinho não vai. Você tem que colocar aquele... Aquela rodinha que tem embaixo, que tem... Sei lá, parece uns pneuzinhos pequenininhos que faz o prato girar. Então, você tem que colocar aquele negócio e depois, em cima dele, você tem que colocar o prato de vidro e depois você coloca o bolo ali em cima. Toda vez que você gira o bolo, com o peso do bolo, o negócio sai do lugar. Foi isso que aconteceu. Eu testei mais de uma vez, devagar, um pouco mais forte, de todas as formas. Não consegui, tá? Testei em uma ocasião, em casa, não consegui. Testei outra vez, porque eu esqueci de levar a balharina pra casa da minha sogra. Tinha um bolo pra confeitar, redondo de dois andares. Eu tive que dar meu jeito, porque não funcionava de jeito nenhum. Então, parem de seguir pessoas enganadoras, que falam coisas e, enfim, que vai te dar prejuízo. Imagina ter o bolo desabado ali de cima e andar do lugar. Vai ser muito pior. Então, qual é a opção quando a gente não tem uma balharina? Gente, é simples. Trabalha com bico. Trabalha com bico, faz um espatulado rústico. O que é um espatulado rústico? É um espatulado sem muita regra. Sabe? Vai aplicando o chantilly de forma homogênea, de preferência com uma manga de confeitar devagar. Faz uma parte assim, faz um, 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 um. Depois vira o bolo de novo. Vai preenchendo. E depois você alisa do jeito que der. E depois você faz uma espatulada pra qualquer lado. Faz uma textura pra poder ficar bacana. Ou você trabalha com bico. Pra você trabalhar com bico, você não precisa de balharina. Sabe? Você pode ir girando. Eu fiz muito isso no início. Quando eu comecei trabalhando sem balharina, depois com uma balharina horrível que eu comprei, que não tinha eixo rotatório, porque eu não sabia. Entendeu? O que é que é eixo rotatório? É algo que você, que tem ali no meio, tipo uma rolimã, não sei o que quer, que você toque e ela gira rápido. Entendeu? Não fica, você gira e ela não dá nenhuma volta. Bailharina é boa. É quanto mais peso você coloca em cima dela, mais ela gira. Mais ela gira. Entendeu? E ela não para de girar. Às vezes eu preciso que ela pare de girar. Eu coloco até alguma coisa porque eu quero fazer algum detalhe. Eu coloco uma lata de leite em ninho embaixo para poder prender alguma coisa quando eu estou sozinha para poder terminar de confeitar o bolo. Porque eu quero fazer um detalhe e a balharina continua girando. Essa é uma balharina boa, gente. Sabe? Então, não é um investimento barato, tá? Não é um investimento barato. Hoje já está mais barato para a vista do tempo que eu comprei a minha. Quando eu comprei a minha, era muito mais cara. Eu paguei, acho que R$400 e pouco na minha balharina. A minha é toda de aço fundido. Eu não gosto dessas de tampo de vidro porque eu acho que se cair no chão, quebrou, já era. Eu não gosto de coisas com vidro justamente por causa disso. A minha balança, que eu tinha até outro dia, que tem aí muitos vídeos, que tinha aquele tampozinho de vidro em cima. Meu marido, uma hora, foi tirar a balharina de um lugar, botar no outro. Eu não sei o que ele arranjou. Ele deixou a balharina o quê? A balança cair no chão e a balança quebrou. Quebrou. Depois ele improvisou, colocou um prato de bolo, de papelão firme em cima e ainda dava para usar. Mas daí ele já tinha encomendado outra porque eu preciso da minha balança para poder fazer minhas receitas. A balança para a confeiteira é fundamental. Você não pode trabalhar sem balança. No início a gente trabalha com xícara e tudo, mas o ideal é a balança. Então, a xícara é um improviso que a gente tem que tomar cuidado, que dá certo também, mas a gente tem que sempre tomar cuidado porque não pode fazer aquele morrinho em cima. Então, você tem que encher a xícara e depois passar alguma coisa reta em cima para tirar o excesso. A colher é um pouco mais difícil. Tem que usar a colher medidora, algumas coisas. Quando você fala colher de mãe, aí sim é aquela colher de casa que você pega bem cheia e coloca, que aí não tem erro. Tipo, você vai fazer um brigadeiro. Quanto mais chocolate você coloca, melhor, né? Brigadeiro de leite em pó. Quanto mais leite em pó você colocar, mais gostoso fica. Só que tem a questão de quando a gente trabalha, você não pode colocar muito porque é açucara. Então, quando a gente vai trabalhar profissionalmente, a gente tem que ter o limite para tudo. Por quê? Porque tem a questão da validade. A validade de brigadeiro é o quê? O açucarar. Tá bom? Então, voltando para a gambiarra. Não improvisem, tá? Não improvise. Se não tem, use outro meio, mas não para substituir uma peça profissional. Você não tem como substituir uma balharina por outra coisa. Tem alguns pratos de doce, de vidro, que servem como balharina que tem um giro excelente, só que só suporta bolos mais leves. Eu, inclusive, tenho aqui no canal que eu mostrei uma opção de balharina que é um prato para doces. Gira que é uma maravilha. Tem um giro ótimo. Mas tem a questão do peso. Ele não suporta muito peso. Só para bolos mais leves. Dá para você confeitar numa boa. Vocês entenderam? Agora, substituir uma balharina por um prato de micro-ondas é balela. É gente que gosta só de, infelizmente, trazer conteúdos que não são viáveis. E aí, o pessoal que não tem e vai atrás de uma solução, encontra aquilo. E, às vezes, o pior ainda pode acontecer que é você quebrar o teu prato de micro-ondas. Tu já pensou? Você aí, num momento de raiva, que aquilo não dá certo e você tenta e tenta e tem aquela agonia e aí você terminar quebrando o prato do teu micro-ondas? Já pensaram nisso? Então, gambiarra nunca é a solução. Tá? Nunca é a solução. Procure outro meio de fazer. Mas, não tente encontrar uma solução pra substituir uma coisa por outra. Por exemplo, eu não posso substituir manteiga por óleo na receita. Uma receita com óleo, ela foi desenvolvida pra óleo. Uma receita com manteiga, ela foi desenvolvida pra manteiga. Ou seja, eu posso trocar a manteiga por um substituto que é equivalente. No caso aqui é margarina. Eu não posso trocar por outro tipo de gordura que vai me dar problema. Entenderam? Então, a troca da manteiga pela margarina vai alterar apenas o sabor e um pouco da textura. Mas, vai ficar maravilhoso também. Agora, eu não posso pegar uma receita com manteiga e colocar óleo, uma receita de óleo e colocar manteiga. Porque, assim, tem gente que diz até as proporções. Gente, cada receita é desenvolvida para um determinado tipo de ingrediente. A gente não pode viver fazendo substituições. Aí, o que que acontece? Às vezes, você quer tanto essa substituição que tem pessoas que vai lá e te dá a opção. Mas, pode ser que dê certo. Mas, não fica a mesma coisa de você fazer uma massa realmente que seja ideal para aquilo que você está fazendo, sabe? Com os ingredientes certos. Então, a mesma coisa é isso. Quando você vê essa questão do gambiarra, da gambiarrazinha, foge, tá bom? Que isso tende a te dar muito problema, dor de cabeça. E aí, o problema que você achava que tinha, você vai ver que não era nada para vista do problema que você pode arrumar. Entendeu? Então, ó. Fica aí a dica e o meu abraço e o meu desejo que você não faça gambiarra, tá certo? Deixa os teus comentários e me conta aí tudo sobre as gambiarras que você já fez no início. Se você está no início, por favor, tenha calma, tá? E vá trabalhando devagarinho. Tem alguma outra dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu gravo vídeo para você. Tá bom? Quem sabe, se eu lembrar na hora, eu falo até teu nome. Abraço. Deus abençoe. Abraço.